A gente vai tocar daqui a pouco, né? Aí é sobre uma música de George Benson A Baía de Pamplona, Saint-Tropez Uma casa privada Uma noite com David, Jarmon e Olga A futura mulher dele São 10 pessoas, 15 pessoas, é 10 pessoas que vão comer Somos 5, 4 músicos e uma dançarina Aí é a seguridade, né? Os convites são lá em cima Todo mundo está com massagem Todos nos quartos Vão descer para comer, para jantar A gente tocou no aperitivo E agora nós estamos descansando depois de comer Para atacar à noite até uma da manhã Aí meus amigos Estão atrás Aí o Edmond Edmundo Montre-moi tes cigarros cubains S'il te plé, montre-me ali Vou mostrar para vocês os cigarros cubanos Olha só, meu irmão Olha só, meu irmão Olha, não se encontra Esse tipo de... E a maravilha E a maravilha é a carro dele Olha só, meu irmão É que parece direto de Cuba Vale 70 euros cada um Olha só Olha só Quatro folhas Quatro folhas Olha só o tamanho desse Tem até um negócio para a higrometria, né? Com uma esponja dentro aí Para guardar a higrometria, imagina, né? Uma loucura, né? Que bom, né? Que legal Eles não vão fumar, não, hein? Vou fumar um cigarro bem leve Normal Sem nada dentro, hein? Aqui é proibido na minha formação Ninguém fuma maconha antes de tocar Nunca Nunca, nunca Que corta os braços Quem fuma maconha vai tocar em casa Na casa dele Não para mim Ó Lugar chocante, hein, gente? Eu não vou poder filmar Quando a gente vai tocar Eu não tenho ninguém para filmar Infelizmente, eu não conheço ninguém Íntimo É só o David Que está já ocupado com a mulher dele E a noite dele Não vou Encher o saco dele, não Olha só esse lugar, gente Nos pinhos Olha o tamanho dos pinhos ali Eu vou tentar filmar devagarinho agora Aqui embaixo tem o A sala onde tem nem na dançarina Que está se preparando Vou chamar ela Quando a gente vai tocar Bonito, hein? La Villa Lucasau Quer dizer, o casarão A mansão, né? O nome da casa Lucasau em Provençal C-A-S-A-U Meu som Yeah Tem até um telescópio para olhar Se você quer ver mulher pelada na praia Com esse negócio é fácil Tô brincando Mas eles podem ver até Até 10 quilômetros dali De perto Como será de perto Olha os convites aí Na verdade são nove pessoas Aí, gente Boa noite E aí E aí E aí E aí E aí E aí